Bom dia, bom dia, segundo por aqui, e passando aqui faz alguns dias que eu estava de recesso, né, terei umas fériazinhas, e mesmo lá onde eu estava, né, eu dava umas voltinhas, mas não era como já comecei essa semana, pois a gente tirou pra descansar, pra se divertir, pra passear com a família, graças a Deus foram uns dias muito abençoados, cheios de coisas novas, projetos novos, de gratidão a Deus, porque em 2022, apesar de tantas lutas, de tantas coisas que aconteceram, a gente não desistiu e nem parou no caminho, e minha palavra foi muito obrigada, porque foi um ano de gratidão, de portas abertas, de sonhos, muitos sonhos realizados, tá, então a gente tem que ser grato nas pequenas e nas grandes coisas, e é só gratidão a Deus, porque antes do ano encerrar, eu pedi algo ao Senhor, e o Senhor fez, pela minha família, pelos meus filhos, então glória a Deus por isso, então acredite, você chega lá, então acredite em você, acredite em Deus, principalmente porque sem Deus, nada não podemos fazer, tá, então estamos grato por mais um ano que inicia, dizer a você, e comece, comece, tá, não desista, foco sempre, então um beijo, então voltamos com tudo, e vamos que vamos, tá bom? Então um dia bem abençoado pra mim, pra ti, pra você que vai vir aí do outro lado, não sei que hora você vai ver meus vídeos, mas começa, começa, tá? Então se levanta, sorria, e seja feliz, bom dia!